Eu sou alto, 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 Com toda a gara, represento nossa gente, nossa sina, essa é sempre campeão. Eu sou o alto, eu sou o alto-rense, eu sou o alto de coração. Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão. Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé, nosso santo padroeiro é São José. Baturo feito com orgulho, pois nós somos daqui, somos um time vencedor do Piauí. Resga a tenda, ao destino, ao do povo, ó, dói, esse jacaré, guerreiro vencedor. Honraremos nossa gente tão querida, altos, eu te amo, meu amor, eu digo assim, eu sou o alto, sou o alto-rense, eu sou o alto de coração. Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão. Eu sou o alto, sou o alto-rense, eu sou o alto de coração. Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão. Eu sou o alto, sou o alto-rense, eu sou o alto de coração. Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão. Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé, nosso santo padroeiro é São José. Baturo feito com orgulho, pois nós somos daqui, somos um time vencedor do Piauí. Resgatando a autoestima, do povo, ó, dói, esse jacaré, guerreiro vencedor. Honraremos nossa gente, tão querida, altos, eu te amo, meu amor, eu digo assim, eu sou o alto, sou o alto-rense, eu sou o alto de coração. Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão. Grêmio, 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 Novo Horizontino! Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, já conheço o futuro evidente, será sempre o campeão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Tens o amor da cidade, és o tímido corpo, representas a garra mais genuína, da família nova horizontina. O teu rugido intimida, tua coragem não desce, uma torcida com muito fervor, peço orgulho pro interior. A guiri do time de raça, com força cantamos teu hino, seu nome no vale ecoa, grêmio no horizonteino. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, já conheço o futuro evidente, será sempre o campeão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão, amarelo e negro imponente, o que és nossa eterna paixão. Vamos floresta, querido, fazer alegria também, avante sempre verdão, para sempre ser campeão. Avante sempre verdão, para sempre ser campeão. O meu coração entra em campo, com um mirassol, é o verde, amarelo e branco, raça e futebol. Leão, meu campeão do gino, no país do futebol. Salve, 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 o meu leão querido, salve o mirassol. Salve, 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 o meu leão querido, salve o mirassol. O meu coração entra em campo, com um mirassol. É o verde, é o verde, amarelo e branco, raça e futebol. Leão, meu campeão do gino, no país do futebol. Salve, 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 salve o meu leão querido, salve o mirassol. E bate forte a emoção, e eu grito com o leão, leão, eu quero ver você vencer. Leão, 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 o meu coração entra em campo, com um mirassol. É o verde, amarelo e branco, raça e futebol. Leão, leão, meu campeão do gino, no país do futebol. Salve, salve, o meu leão querido, salve o mirassol. Salve, salve, salve o meu leão querido, salve o mirassol.